De lembrar do meu tempo na favela, meu espelho, meu passado e presente Na biqueira corre e na viela, então pega a pésia, descarrega o pente Nessa vida o crime opera, e a polícia vira concorrente E hoje de verdade, que a bala levou pro céu, e o tempo só anda pra frente Se voltar no tempo, quem sabe eu não tava aqui, quem sabe onde eu ia tá Deus me deu o dom de CMC, é bem melhor do que traficar Toda vez que eu ando, descalço aqui, todos copos que cheiram de lágrimas A cicatriz de joelho, alato, me desculpa, mas eu não pago, papai já erra Moleque, trajado de la coxa, mas eu tenho fim do ano, que eu passo sem comer nada Cê vai cheio de fome e virar sujeito, homem, fazer conquistar minha bela casa O meu legado eu vou deixando, minha lambouros doando, na imagem eu vou me incomodar A minha mãe agradecendo, filho, obrigado Obrigado, Deus me deu o trabalho, tô no corre, na luta pra vencer Sei que o tempo não volta pro passado, e o passado vem me transparecer No meu presente, junta com o futuro, quem não volta o fé, pagou pra ver Eu descarrego o pente, palavras pro mundo, milhão de sonho pra escrever Obrigado, Deus me deu o trabalho, tô no corre, na luta pra vencer Sei que o tempo não volta pro passado, e o passado vem me transparecer No meu presente, junta com o futuro, quem não volta o fé, pagou pra ver Eu descarrego o pente, palavras pro mundo, milhão de sonho pra escrever